Mas ontem nós mostramos, rapaz, não é que eu seja profeta, não. Eu não quero aqui dizer que sou o Nostradamus, né? Mas eu disse ontem, que esse rapaz que foi morto, naquela moto, alguma coisa aconteceu. Eu não falei? Eu falei isso ontem, gente. É porque 10 anos apresentando um programa policial, a gente já tem know-how, já tem experiência. Pois ontem nós mostramos a morte desse rapaz aí de 20 anos, Jefferson Cauã Assunção de Souza Silva. Ele foi baleado e caiu da moto que ele pilotava ali na BR-316, na zona sul de Teresina, saindo ali para Demeval Lobão. A polícia investigou e descobriu que o Jefferson, olha ele aí, olha o Jefferson aí caindo da moto. Era alguém querendo roubar a moto dele? Eu perguntei, será que ele tem treta com alguém? É alguma rixa? Os caras encostaram, derrubaram o rapaz, né? Olha. E foram conferir, caiu, caiu morto. Que é para dar o tiro de misericórdia, né? A polícia investigou e descobriu que esse rapaz aí, com o cabelo dele todo pintadinho, né? Nevoado, como diz. Jefferson Cauã tinha várias passagens por assaltos na polícia. Antes de morrer, ele tinha acabado de roubar uma moto ali no Bela Vista, na zona sul de Teresina. E em seguida acabou morrendo, né? Tempo depois, alguém chegou e derrubou ele. Será que ele estava, era fugindo já? Uma moto roubada. O cara correu atrás, não sei se o cara ou os caras, né? E o Jefferson correndo e os caras atrás, bala. A polícia derrubaram ele com moto e tudo. E eu disse, vai sair amanhã alguma informação. Essa amostra aí não está barata, não. E agora a polícia tem essa informação, né, Chico Filho? O relógio do sistema da câmera de segurança, que registrou o crime, marcava 4 horas e 27 minutos da madrugada do dia 6 de agosto. Veja que Jefferson Kawan, de apenas 20 anos de idade, aparece na moto em alta velocidade. Ele perde o controle e sai da pista. Em seguida, cai de forma violenta ao se chocar com um poste. Jefferson foi morto na BR-316, na zona sul de Teresina. Veja também que na imagem, outra pessoa. Em uma outra moto, aparece um pouco à frente de Jefferson. Após Jefferson cair da moto, a outra pessoa volta. Mas logo, o vídeo acaba. Só que minutos antes, Jefferson e outros comparsas estavam exatamente neste ponto da BR-316, na altura do conjunto Parque Piauí, também na zona sul. De acordo com a polícia, neste local, eles teriam abordado um cidadão que passava por aqui em uma motocicleta. Inclusive, a mesma motocicleta que Jefferson aparece na imagem ao ser assassinado. Os policiais não descartam a grande possibilidade que depois do roubo da moto neste local, o Jefferson teria se envolvido em um outro crime de assalto. Depois disso, ele poderia ter sido perseguido até ser morto. A polícia acredita que Jefferson estaria sendo perseguido por alguém que ele teria assaltado. Ou até mesmo, alguém que teria presenciado algum crime que estava sendo praticado por ele. Nós conseguimos verificar e constatar que aquela moto é roubada. E ela foi roubada menos de uma hora antes do crime. Ou seja, a moto na qual a vítima estava, ali na BR, aquela moto é roubada. Foi roubada cerca de 45 minutos antes dele ser assassinado. Os familiares da vítima Jefferson Kawan informaram que possivelmente ele estava cometendo roubos na região. Então, diante dessa proximidade entre o crime, entre o roubo da moto e o assassinato dele, nós acreditamos que alguma outra vítima dele tenha revidado, estava armado, tenha revidado e ele acabou sendo assassinado. Então, acreditamos que houve uma perseguição, o atirador, a vítima na frente e o atirador atrás. E a vítima levou um único disparo nas costas. Logo em seguida, ela cai ali no canteiro da avenida. Segundo os familiares e os registros dele, ele tinha passagem por roubo e era envolvido com facções criminosas.